Para nos dar muita alegria, está aqui o pastor Paulo Filho, entre nós, representado na sua esposa, a irmã Magdala. Pastor Paulo Filho, que é o vice-presidente da convenção, e para nós é uma alegria muito grande ele estar aqui, a sua esposa estar aqui. Então, combinando com a irmã Magdala, combinamos dela fazer a oração pela nossa irmã Rejane, e, em seguida, a irmã Rejane assumirá o público da igreja para falar a mensagem do Senhor para todos nós. Está bom? Nossa irmã Magdala, em nome de Jesus. Saúdo a todos os adolescentes com a paz do Senhor. Amém! Quero dizer para vocês, deixando para a vossa meditação, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias dos quais venhas a dizer. Não tenho neles contentamento. Que bom que vocês estão aqui. Parabéns à superintendência. Parabenizo também o nosso pastor por essa visão de estarmos aqui adorando e engrandecendo o nome de Jesus. Vamos orar pela nossa palestrante, a irmã Rejane. Levantem suas mãos e imponham para cá. E vamos orar neste momento pela serva do Senhor. Pai, amado, estamos na tua presença nessa manhã onde já ouvimos a tua voz. Onde adoramos, reverenciamos, estamos, Senhor meu Deus, em reverência ao teu nome. Pai, eu te peço, libera uma palavra, Senhor, toda especial para os nossos corações. A tua palavra diz em salmos, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. E a tua palavra será ministrada, que as nossas mentes venham estar voltadas. O nosso coração preparado para ouvir a tua voz. voz como som de muitas águas, voz como brisa, que estará preenchendo, Jesus, todo o vazio do nosso ser. De maneira que saímos daqui transbordantes, por ouvir a tua voz. A voz que acalma, que acalanta. Deus, tu és fiel em nossas vidas. Abençoa cada adolescente de forma especial. De maneira que não saímos daqui, da maneira em que entramos, mas que estejamos saturados, cheios da tua presença. Porque assim o mundo verá o poder de Deus na nossa vida. Que nós possamos estar reverenciando a tua palavra. Para que o nosso coração, para que o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma cresça. Cresça com inteligência, cresça com sabedoria e graça da tua parte. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Graças a Deus por estarmos aqui. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa irmã Irací, a coordenação do 10 de Adalp. Enfim, eu quero agradecer ao nosso irmão Kelvin por essa oportunidade de poder cultuar com vocês nessa manhã. E eu já tenho sentido a presença do Senhor neste lugar. Eu quero convidar a juventude da igreja para nós lermos a palavra do Senhor, o livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero parabenizar toda a juventude da igreja por essa força, esse ânimo. O louvor de vocês já abraçou a minha alma. E eu tenho certeza que será uma manhã de muita vitória para cada um de nós. Somente quem achou o livro de 1 Samuel, diga glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 16, versículo 13. Eu leio e você repete. Vamos repetir bem forte. Diz assim, então Samuel tomou o vaso de azeite e um giro no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se retirou a ramar. Amém, igreja? Pode sentar dando glória para Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes por ler essa palavra. Quando nós lemos o livro de 1 Samuel, nós entendemos que esse livro, ele é um livro que começa com uma boa nova de um nascimento e termina com uma notícia de morte. Mas eu quero te dizer, não fique triste. Porque é Deus nos dizendo que esse livro, ele representa o ciclo da vida. Porque nós precisamos, o ciclo da vida é composto por nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir e morrer. Aí Deus está dizendo, nós estamos vivendo um ciclo da vida. Quando a gente abre esse livro, a gente se lembra disso. Eu também quero dizer para a igreja que Davi, ele tinha promessa. Mas a promessa de Davi não era apenas, não começou ali, naquela unção. A promessa de Davi, segundo está escrito, durou mais ou menos 14 gerações. Está escrito no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 17, que de Abraão até Davi foram 14 gerações. Aí o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero te dizer que não importa o tempo que passar, Deus é fiel nas gerações. Começou em Abraão a promessa, a aliança de Deus começa lá. Mas aí Deus vai trabalhando essa promessa, porque Deus trabalha a promessa, até chegar no dia do seu cumprimento. Tu crê que tudo acontece, resumindo assim, tudo acontece lá, na cidade de Ur, quando Abraão estava lá. E Deus retira Abraão para Arã. Ló bené que mentria séia, glória a Deus. Aí tira Abraão, tira Sara, e ali Deus vai fazer uma obra, mas a visão de Deus já estava lá na frente. Glória a Deus, porque Deus é assim, ele tem por trás dessa geração, ele já tem um plano muito grande para ser executado. Tu estás crendo nessa palavra, igreja? Segura na mão de quem está do teu lado e diz assim, por trás da tua vida, existe um plano muito grande para ser executado por Deus. E pensar que para esse plano se realizar, era necessário que Deus fizesse milagres. Que Deus desse grandes livramentos. Que Deus visitasse nações, para que o projeto fosse cumprido na vida de Davi. Então, as três primeiras gerações, que foi a geração de Abraão, a geração de Isaac, as duas primeiras gerações, já tinham empecilho, porque as esposas eram estériis. Mas aí Deus diz para Sara, para Deus nada é impossível. Deus manda te dizer nesta manhã, que aquilo que estiver como um empecilho na tua frente, ele vai tirar, somente para a promessa se cumprir. Porque ele diz assim, muitas vezes, a pessoa nem está merecendo tanto, mas a promessa é tão fiel, mas tão fiel que Deus vai lá e cumpre. Glória a Deus. E aí as duas gerações precisava que Deus entrasse e abrisse a madre. Abrisse a madre de Sara e depois abrisse a madre de Rebeca. E aí por diante, Deus vai traçando planos e traçando projetos. E aí eu quero dizer para a juventude, que quando chega ali na geração de Jacó, ele vai ter doze filhos e Deus vai escolher entre os doze, aquele que ia segurar o cetro. Mas aí, a bênção não é do primogênito? É, mas nem tudo que está determinado humanamente acontece. Porque o que prevalece é a vontade de Deus. É o querer de Deus que vai prevalecer. Muitas vezes, alguém até planeja uma coisa para você, mas Deus está dizendo que os planos humanos na tua vida vão ser frustrados. E o que vai prevalecer é o plano e o projeto de Deus. Deus já tinha escolhido o Judá. Deus já tinha escolhido o Judá. E aí, Deus cria situações para tirar três da frente. Tu crê que quem está na tua frente, impedindo a tua vitória, Deus vai tirar. Segura na mão de quem está do teu lado e diz assim para ele. Nada vai impedir o que Deus falou na tua vida. Glória a Deus. E o que acontece, igreja, é que Deus vai tirar o primeiro, Deus vai tirar o segundo e Deus vai tirar o terceiro. E quem vai prevalecer é Judá. Porque Judá também significa louvor. E Deus habita entre os louvores. E quem pede de dar tua descendência é Deus escolher a tua vida. Para colocar entre os príncipes da terra. Oh, glória. Enquanto tu adora, Deus trabalha. E faz aquilo que você precisa que ele faça. Glória a Deus. Aí, na geração de Judá, era necessário que Deus se levantasse com livramento e com providência. Preste atenção. Na geração de Abraão e na geração de Isaac, Deus se levanta com milagre. Na geração de Judá, Deus se levanta com providência. Mas tudo por quê? Porque Deus já tinha um plano com o cetro lá na frente para entregar a Davi. São 14 gerações. E quem pede de Deus colocar esta geração de jovens que está aqui de frente? Glória a Deus. Você compõe a nova geração. Aí, está escrito, igreja, que agora Deus precisava trabalhar com providência. Por quê? Porque Judá teve três filhos. Repete comigo, três filhos. O nome dos três filhos de Judá. Er, repete comigo, Er, Onã e Selá. E agora? Três filhos com certeza vai deixar descendentes. Mas só que enquanto Deus trabalha a favor, o inimigo trabalha contra. Mas aqui não prevalece a vontade do inimigo. É pela fé. Se tu crê, é pela fé esse negócio. Deus está te dizendo que todos aqueles planos, aqueles projetos, aqueles laços que foram feitos, bem feitos, vão ser quebrados nesta manhã. O que vai prevalecer é a vontade de Deus na tua vida. Glória a Deus. E aí, dois, os dois primeiros filhos foram mortos, ainda jovens. E agora, Judá só tem um. E agora precisava correr para que a promessa pudesse se cumprir. Onde ia ficar o cetro? Na mão de quem ia ficar o cetro? E aí, Deus chega com providência. Se repete essa palavra comigo, providência. Providência. Aí, Deus vai pegar, aleluia, pega a viúva dos dois que morreram e vai criar um encontro ali para que ela pudesse gerar e dar descendentes a Judá. Tu crê que, às vezes, até a promessa fica ameaçada. Parece até que não vai se cumprir porque está sobre ameaça. Mas Deus diz que na última hora Ele vai chegar e você não vai perder aquilo que foi prometido. Segura na mão de quem está do teu lado e diz assim. É Deus que está trabalhando na tua vida nesta manhã. Aquieta teu coração. Porque ainda muito cedo, ainda muito jovem, Deus vai fazer uma coisa grande no teu viver. Levar a caixão. Glória a Deus. Repete comigo, Deus é Deus de compensação. Deus é Deus de compensação. Eu falei para você que Judá perdeu dois filhos. Aí, Deus pega, usa Tamar para devolver os dois filhos para Judá. Porque Deus manda te dizer, não te preocupa quando você perder alguma coisa. Se você perder alguma coisa, Deus vai te dar uma coisa bem melhor. Tu crê, igreja? Tem coisa que a gente perde e acha que foi muito difícil. Alguém até chora. Alguém até fica sem saber porquê. Mas Deus está dizendo, não te preocupa. Porque certamente chegará algo melhor na tua mão. Somente quem crê, dá três glórias com a mão aberta, porque vai chegar na tua mão. Glória, glória, glória. Glória a Deus. E aí, Deus vai escolher um deles. E ali, as gerações continuam. Até que eu quero dizer para a igreja, que vai chegar um momento de Israel conquistar a terra prometida. E Deus poderia muito bem ter escolhido alguém de dentro de casa. Mas tem hora que Deus quer trazer alguém de fora. É porque Deus é assim. Deus honra quem está em casa. Deus honra quem está fora. E quem é que vai entender que Deus... É porque lá em Jericó tem alguém que Deus amou. Que Deus queria trazer para dentro. E quando Deus quer trazer para dentro, pode estar lá fora. Mas Deus está dizendo para alguém que está aqui. Está lá fora, mas eu vou trazer. Parece não ter jeito, mas eu vou trazer. É mistério, né? Está lá dentro da tua casa, mas eu vou trazer. Não aceita porque tu canta, mas eu estou lá. Trabalhando a teu favor. É para quem crê, viu, igreja? Mas Deus manda te dizer que aquela vida que te oprime, que te machuca, e que te trata mal, e que te despreza. Eu tenho um negócio. Eu vou abraçar. Eu vou mudar. Eu vou trabalhar. E no próximo congresso, alguém vai agradecer. Porque a glória já está entrando lá na tua casa. Tu estás adorando aqui e a glória entrando lá. E alguém vai dizer assim, agora eu quero, eu quero, eu quero. É muita coisa, mas um algo especial está acontecendo hoje na tua vida, neste lugar. Glória a Deus. Aí Deus vai trazer Raab e vai entregar Raab a um príncipe, um príncipe de Israel. Glória a Deus. É mistério, né, igreja? Deus faz como quer. Primeiras crônicas, capítulo 2, versículo 10. Salmon era um príncipe. É para quem crê, mas Deus está dizendo assim, se você esperar, tem príncipe ainda de Deus para você. As meninas podem dizer para a outra menina, ainda tem príncipe de Deus. E os meninos podem dizer para os meninos, ainda tem princesa. Tem, tem princesa de Deus. 30 segundos de glória, somente porque Deus vai mandar essa princesa e vai mandar esse príncipe no tempo. Glória a Deus. Deus dá um príncipe. Eu imagino como foi a revolução, né? Porque a mulher era no mundo e o homem era de Deus. Mas Deus transforma, Deus quebra, Deus trabalha, Deus molda, Deus muda! É mistério. E entrega o príncipe à princesa, depois que ela foi transformada. É mistério, né? Glória a Deus. E aí, aí, Deus vai dar um filho a este casal cujo nome é Boaz. E Boaz está lá na cidade de Belém. Repete comigo essa palavra, Belém. Pronto, Belém. Belém significa a casa do pão. Boaz está lá. E houve um tempo de fome e aí é necessário que uma família saia de Belém para ir para outro lugar. Tu crê que Deus faz essas coisas? Faz uma mudança somente para te beneficiar. Somente para te beneficiar alguém vai se mudar. É. A família toda vai se mudar. Glória a Deus. E do outro lado Deus vai trabalhar. Glória a Deus. E Deus trabalha lá num mistério muito profundo. E aí, agora, Deus dá um casamento para os filhos de Noemi que vai lá na terra de Moab. Os dois filhos casam com duas mulheres. Uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Ali acontece a morte dos três homens. E agora elas têm que voltar. E eu quero abrir um parêntese agora, igreja. As três estão voltando para a terra do pão. Porque já se passaram dez anos. Repete comigo, dez anos. Dez anos. Dez anos se passaram. Elas têm que voltar para a casa de Noemi. Noemi tem que voltar, mas as noras seguem a Noemi. Quando de repente no meio do caminho Noemi diz assim, voltem para a casa de vocês. Eu não tenho mais filhos. Volta para a tua família. Volta para o teu povo. Volta para o teu Deus. Aí a Bíblia diz que Orfa vai voltar. Glória a Deus. porque tem pessoas que não conseguem prosseguir. Não valorizam as coisas que são de cima. Às vezes olha pela aparência. Realmente ela não tem nada, ela não pode dar nada, ela não pode fazer nada. Mas Deus está dizendo que está pelo Espírito. Olha pelo Espírito. Recebe pelo Espírito. Canta pelo Espírito. Prega pelo Espírito. Deixa eu te contar um segredo. Quem volta não tem história. Tu sabia que a história de Orfa acabou ali no momento que ela voltou? Quem volta não tem história. Diz para quem está do teu lado. Quem volta não tem história. É por isso que você tem que prosseguir. Porque quando você prossegue Deus prepara uma história linda. Orfa voltou porque o nome dela significa dar as costas. realmente ela deu as costas para a sua sogra. Mas Deus manda te dizer que Ruth Ruth é diferente. Ruth é diferente. Eita que mistério. Glória a Deus. Ruth não deu as costas. Ruth é amiga. É companheira. Ela vai dizer eu vou contigo. Glória a Deus. para onde tu for eu vou também. O que tu comer eu como também. Teu povo é meu povo. Teu Deus é meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é isso igreja? Escolhas. Diz para quem está do teu lado. Escolhas. E diz para ela assim a gente precisa escolher ser cheio de Deus. As coisas de Deus. Às vezes parece que não vai ter retorno. Glória a Deus. Qual era o retorno que Ruth podia ter em seguir a sua sogra empobrecida, cansada, idosa. Às vezes parece não ter retorno. Mas diz para quem está do teu lado o retorno vem de Deus. Decide por Deus. Diz aí para ela decide para ficar do lado de Deus. É mistério esse negócio, viu? Glória a Deus. O lado de Deus é melhor. Muitas vezes o lado de Deus parece estar incerto. Mas a Bíblia diz que Abraão saiu da sua terra. da sua parentela e foi para uma terra que Deus ainda ia mostrar. E é assim mesmo. Quem confia faz. Quem confia vai. Quem confia crê que Deus tem o melhor. Glória a Deus. Aleluia. É mesmo assim. E ali vai nascer Boaz. E Boaz vai casar com Ruth. E depois vai nascer Obed. E depois de Obed vai nascer Gessé. E depois de Gessé vai nascer Davi. Davi é o oitavo filho de Gessé. Na verdade Gessé teve dez filhos porque ele teve oito filhos e duas filhas. Glória a Deus. As famílias numerosas. Mas o que eu acho lindo em Deus é que agora na história de Davi existia sete na frente dele. do primogênito ele abre até Davi eram sete na sua frente. E Deus está falando para nós nessa manhã que ele vai tirar tudinho que está na frente. Aí Deus diz assim para Samuel enche teu vaso de azeite e vem porque eu te mandarei lá em Belém e lá em Belém você vai ungir um rei vai na casa de Gessé. Só que para ir para Belém ele tinha que passar no acampamento de Saúl e aí Deus diz mas tu diz para Saúl que tu vai oferecer sacrifício e lá tu vai sacrificar uma novilha e vai convidar a família de Davi para aquele sacrifício. E ali todos foram convidados todos os filhos foram convidados para sacrificar foram convidados para adorar e foram convidados para se banquetear mas Davi não foi convidado e tem tanta tanta gente preocupada com essa questão de ser ou não convidado e Deus está dizendo o melhor convite é o meu não te preocupa com os convites da terra não te preocupa com as coisas que passam não te preocupa se alguém não valorizou se alguém não te colocou se alguém não te chamou não te preocupa com isso pega alguém que está do teu lado dá um abraço assim de lado e diz assim o importante é quando Deus te convida porque Deus vai te colocar numa posição melhor só ele sabe exaltar de verdade é vera chave glória a Deus na cabeça e no pensamento e no coração do pai ele até esqueceu de Davi que era o último ele mostrou os sete primeiros sete é o número da perfeição mas o oito é o número do recomeço eita parece que a igreja diz para quem está do teu lado para tu entender bem forte enquanto o sete é o número da perfeição o oito é o número do recomeço e Deus vai recomeçar glória a Deus o oitavo o oitavo filho porque a bíblia diz que Deus fez tudo em seis dias e no sétimo ele descansou por isso que alguns consideram o número da perfeição e também igreja glória a Deus mas em contrapartida se a gente observar a semana tem sete dias e quando termina o sétimo recomeça para o oitavo o oitavo dia já é o primeiro de novo glória a Deus aleluia é Deus dizendo que vai fazer uma coisa nova acontecer a terra seca vai brotar um renovo porque é Deus que exalta aí o que é que Deus faz Deus tira a graça dos sete logo é a gente vê que Samuel ele ele quer ungir o primogênito ele quer ungir mas só que Deus Deus diz não é este eu não vejo como o homem vê o homem está olhando a aparência a altura o homem está olhando se se o menino é alto se o menino é bonito eita segura na mão de quem está do teu lado e diz assim não se confunda com a aparência é juventude tem cuidado com a aparência pergunta a Deus porque ele vê o coração foi forte não foi abraça essa pessoa que está do teu lado assim de ladinho traz ela e diz assim ele não é é da a a a a a é carme da chá é mistério igreja glória a Deus então essa era a família de Davi então de repente o pai o pai vai dizer o pai vai dizer assim nenhum foi ungido né glória a Deus aí Samuel pergunta acabaram-se os jovens ó pra igreja tu crê que é exatamente você que está lá atrás que Deus vai puxar pra frente Deus gosta de fazer assim Deus gosta de pegar quem está lá atrás e trazer pra frente glória a Deus aí Deus vai Samuel vai dizer acabaram-se os jovens aí Jessé diz não ainda tem um eita glória a Deus ele está cuidando das ovelhas porque Deus só chama crente ocupado é mistério né Deus só chama crente que está fazendo alguma coisa aí Deus está dizendo para alguém se você cantava cante mais se você pregava pregue mais se você era fiel na escola dominical seja mais se você não falta um culto do Deje Adal não falte mesmo mais porque Deus chama aquele que faz a obra glória a Deus Deus chama quem está ocupado e aí foram chamar Davi sabe por quê? porque Samuel disse ninguém come se ele não chegar é aquela coisa igreja Deus dando honra a quem não tem honra e é tão bom quando a honra vem do céu porque quando as coisas descem do céu nem a traça arrói nem o ladrão rouba é tu crê nesse mistério glória a Deus tudo que você está recebendo nesta manhã nem a traça vai roer nem o ladrão vai roubar porque é coisa do céu é coisa do céu aleluia glória a Deus na tua boca tem glória igreja glória a Deus e aí se a gente for ver tantos outros que Deus vai chamar quando estavam trabalhando a gente podia citar vários aqui mas aí o tempo não dá eu quero dizer para a igreja que Davi significa amado e ele era amado mesmo por Deus era um homem segundo o coração de Deus e lá onde ele estava com as ovelhas Deus ensinou ele a tocar Deus ensinou ele a compor Deus ensinou ele aleluia a orar também Deus ensinou Davi a defender as ovelhas do seu pai tudo ali ninguém via e tem coisas que é assim mesmo tem coisa que você está fazendo que ninguém está vendo mas o pai do céu está vendo tem hora que você está no deserto sozinho e ninguém está vendo o teu deserto mas o pai do céu está vendo tem hora que você não tem com quem desabafar mas o pai do céu está vendo aleluia glória a Deus é mistério e aí está escrito igreja quando eu lembro disso quando eu lembro de um jovem sozinho eu lembro de sanção porque quando sanção vai visitar a casa da noiva dele ele vai com os pais sanção o pai e a mãe mas de repente surge um leão o leão surge e sanção nunca tinha recebido o espírito santo ainda mas aí quando o leão surgiu sanção pegou o leão e matou o leão com as mãos igreja eu acredito que fez tanto barulho mas tanto barulho mas nem o pai nem a mãe viu aí Deus manda te dizer nesta manhã tem coisa que você tem que vencer sozinho com Deus o pai está perto está a mãe está perto está mas o mistério é contigo e Jesus eita que Deus está levantando jovens fortes nessa manhã jovens que serão capazes de lutar contra o leão e vencer não cabe mais na tua vida aleluia tu ficar dizendo assim para os teus pais eu só vou se você for eu só canto se você cantar Deus manda te dizer que está te dando autoridade nesta manhã porque quando chegar a diversidade você vai dizer eu vou em nome de Jesus é para quem crer se tu crer toma posse abra tua mão direita e toma autoridade do céu é uma espada que Deus te dá para manejar para lá e para cá abre a tua mão esquerda e toma também esta força que Deus te dá e haverá dias em que mesmo com alguém do teu lado tu vai lutar com a força de Deus segura segura na mão de quem está do teu lado e diz para ela te aquieta porque Deus está te fazendo forte nesta manhã o Espírito Santo já começou a trabalhar a igreja aí chega o menino chega o adolescente ele era adolescente sabe por que igreja porque ele não tinha idade de se alistar no exército né glória a Deus e aqui tem muito adolescente que até deseja mas ainda não chegou a idade mas mesmo assim Deus quer te usar com a idade a idade é pequena mas o Deus que está dentro de você é grande alguém olha para você não vê nada mas Deus está dizendo eu sou grande na tua vida glória a Deus aí a Bíblia diz que Davi foi ungido ele foi ungido na verdade igreja Davi foi ungido três vezes repete comigo três vezes porque Deus quando quer ele faz assim todo mundo foi ungido uma vez mas Davi Deus que dá três unção a ele tu crê nesse mistério tu crê que na tua vida vai ser diferente alguém quer de um jeito alguém até projetou de um jeito alguém até queria de um jeito mas Deus está dizendo vai ser como eu quero vai ser como eu quero e Davi foram três unções a primeira unção é essa que nós lemos em 1 Samuel 16 e 13 a segunda unção 2 Samuel 2 e 4 terceira unção 2 Samuel 5 e 3 a primeira unção foi para que Davi fosse cheio do Espírito Santo essa é a primeira unção e nesta manhã eu posso dizer para esta igreja sem nenhuma dúvida que a primeira unção vai cair sobre os jovens nessa manhã a primeira unção vai cair sobre os jovens nessa manhã é mistério esse negócio glória a Deus o óleo vai cair sobre a tua cabeça nesta manhã e você vai ser ungido para uma grande obra glória a Deus tu está crendo nesse negócio igreja Deus está trabalhando neste sentido hoje o óleo está na mão do sacerdote e o sacerdote está aqui aleluia para derramar e encher o teu vaso com este azeite e eu quero dizer para a igreja que quando o óleo desce Deus não manda óleo em pouca quantidade Deus vai mandar óleo em muita quantidade porque quando Deus derrama o óleo na cabeça a Bíblia diz Salmo 133 que o óleo desce e ele desce e desce na barba desce na ola dos vestidos e vai até os pés tem crente aqui nesta manhã que vai sair ungido da cabeça até o pé a glória está na tua boca abra a boca porque Deus está aqui glória a Deus há um sãm de Deus sobre a tua vida há um sãm forte de Deus aleluia eu quero dizer uma coisa para a igreja é que quando Deus unge o crente e quando Deus chama o crente isso é uma chamada viu igreja quando Deus unge e une ou chama o crente as coisas não acontecem instantaneamente tem coisas que Deus quer fazer acontece instantaneamente mas quando a promessa é grande Deus prepara o crente glória a Deus diz para quem está do teu lado tu sabe o que é que separa a promessa do cumprimento diz aí para quem está junto de ti tu sabe o que é que separa diz aí para ela e para ele é o tempo é o tempo glória a Deus às vezes é necessário que Deus unja o crente somente para ele saber que Deus tem negócio com ele mas que Deus vai preparar ele para poder colocar no trono Deus manda dizer para essa geração que está aqui que ele tem trono e cadeira preparada para muitos que estão aqui mas diz aí para você mesmo agora tem um tempo e o tempo de Deus está chegando na tua vida a Bíblia diz que Moisés foi 40 anos é muita coisa né igreja 40 anos Moisés Deus levou Moisés para trás do deserto e ele apacentava as ovelhas ele já tinha chamada só que ele não sabia ele não tinha ouvido ainda a voz de Deus mas depois de 40 anos ele viu uma visão de uma saça e a saça ardia aleluia o fogo queimava mas a saça não se consumia glória a Deus e Moisés olhou e pensou assim eu já vi muita saça pegando fogo mas essa é diferente ela não se consome eu vou lá eu vou ver o que está acontecendo com aquela saça e ele se aproxima da saça e quando chega lá perto da saça a voz de Deus diz assim para ele Moisés Moisés tira a sandália dos teus pés porque o lugar é santo Moisés vai lá em faraó e diz a ele deixa meu povo ir aleluia e aí Moisés diz assim mas se faraó perguntar quem é que está me enviando aí você vai dizer para ele faraó quem está me enviando é o eu sou o que sou mistério né igreja glória a Deus olha Moisés o que é que tu tem na mão uma vara joga ela no chão a vara se transforma em serpente e Moisés foge dela de repente Deus diz assim pega agora a serpente Moisés pega e a vara a serpente se transforma em vara e Deus está dizendo eu vou dar sinais na vida de crente que está aqui glória a Deus repete para quem está do teu lado quarenta anos na vida de Davi foram treze anos treze dá um são até o trono treze anos glória a Deus na vida de José repete comigo essa palavra na vida de José treze anos do momento que ele foi que ele teve os sonhos até o momento que ele subiu no trono lá do Egito treze anos da promessa até o cumprimento Deus trabalha Deus prepara sabe o que Deus está preparando o teu coração a tua mente as tuas mãos a tua vida deixa Deus trabalhar deixa Deus inquietar lá dentro de você deixa Deus te usar porque tudo isso vai se cumprindo o tempo enquanto tu adora o tempo vai passando enquanto tu adora Deus vai trabalhando aleluia tu adora lá na tua casa Deus está trabalhando lá tu adora no caminho Deus está trabalhando também no caminho e o tempo vai passando porque a unção de Deus já está na tua vida aleluia e enquanto tu adora o tempo vai passando eita vaso glória a Deus profetiza para quem está junto de você adora o tempo o tempo está passando e Deus está cuidando o inimigo já perdeu essa batalha maior é o que está do teu lado do que o que está do outro lado você é vencedor cada um tem o seu tempo derbe quer sair e tem crente que está aqui Deus dizendo assim o tempo está chegando para tua vida eu vou te exaltar muito cedo eu vou te dar vitória muito cedo e alguém vai dizer mas é tão jovem e eu senhor vou despertar a minha vitória e alguém que está aqui com muita pressa vai abraçar o milagre se você crê abre a mão porque eu estou movimentando a terra a teu favor e eu sei o teu endereço e eu sei aonde você vou vaciar e na tua adoração aqui eu trabalho lá eu trabalho no caminho eu trabalho até o benefício eu trabalho aí em cima eu trabalho aqui embaixo eu estou na vossa glória nessa manhã abre a tua boca porque Jesus está aqui glória é mistério na igreja esses 13 anos Davi sofria Davi sofreu igreja com Saúl primeiro adversário de Davi foi Saúl porque Saúl queria o que já não era mais dele tem pessoas que é assim quer o que não tem mais perdeu assim que o Espírito Santo entrou em Davi simultaneamente ele saiu de Saúl Saúl perdeu a unção Saúl perdeu o trono tudo de uma vez mas ele insistia ele queria porque o intuito de Saúl era o trono era as coisas materiais era as coisas que perecem mas Deus manda te dizer que o que ele tem contigo não é com algo que perece nota a diferença de Saúl para Davi Davi o tempo todo estava querendo a vontade de Deus porque Davi era segundo o coração de Deus ele poderia ter matado Saúl acabado logo com a história e tomado o trono porque ele teve a vida de Saúl em suas mãos mas só que ele estava esperando o tempo eita glória glória a Deus e às vezes é necessário esperar esse tempo porque você não precisa atropelar ninguém para alcançar aquilo que Deus já te prometeu essa profecia você vai repetir para quem está do teu lado diz aí para alguém para duas pessoas você não precisa atropelar ninguém para receber o cumprimento da promessa diz para outra que está do outro lado você não precisa você não precisa glória a Deus enquanto é mistério esse negócio enquanto Saúl queria ostentação exaltação exibição Davi estava preocupado com a presença é porque lá na frente a gente vê que quando ele perde o Espírito Santo aí a Bíblia diz que ele diz ele vai se jogar no chão por sete dias e ele vai fazer aquele salmo 51 versículo 11 que diz assim não me lances fora da tua presença eita é forte né glória a Deus aleluia glória a Deus abre a boca abre a boca e repete isso comigo não me lances fora da tua presença mas nem retire de mim o teu Espírito Santo olha a preocupação de Davi preocupação de Davi não era o trono a preocupação de Davi não era nada da terra a preocupação de Davi era as coisas do céu é glória a Deus cadê a tua mão direita levantada porque Deus quer mandar coisa do céu pra você nesta manhã não se preocupe se não chegou a condição de comprar a roupa nova Deus está dizendo se preocupe se você der glória e não sentir mais a presença não se preocupe se não deu pra fazer o cabelo nesta semana se preocupe se você chegar no culto e não conseguir mais chorar não se preocupe se alguém achou que você não está mais bonita não se preocupe com o olhar da terra mas se preocupe com o olhar de Deus pra tua vida não me lance fora da tua presença ainda que você não consiga entrar da igreja pra cultuar o importante é que a presença de Deus esteja com você lá fora se estiver cheio demais você não conseguiu entrar mas aí a presença está onde você estiver tu crê nesse negócio é glória a Deus é bando é placer tem uma língua nova caindo sobre um crente aqui Deus te diz assim a confirmação da chamada abre bem a tua boca porque Deus está mandando uma língua repartida de fogo um mistério um mistério novo caindo na boca de alguém agora eita vaso abra a boca porque Deus está te dando um mistério Deus está dizendo eu quero distribuir os meus dons com a minha juventude porque está escrito nos últimos dias derramarei derramarei do meu espírito sobre toda carne os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão eita e ninguém profetiza com a boca fechada somente quem está sentindo que Deus está mandando uma língua nova para a sua vida aí em cima na galeria Deus está dizendo adora porque tem mistério na tua boca aqui embaixo adora porque Deus está dizendo que na tua boca tem surpresa eita glória a Deus glória a Deus glória a Deus recebe de Deus nessa nós já estamos indo para o final glória a Deus nós estamos quase concluindo igreja e eu quero dizer para você que Deus prepara o crente olha que agora havia uma guerra entre Israel e os filisteus se levantou um gigante no meio da guerra e o gigante afrontava e o gigante dizia prepara aí um homem para lutar comigo glória a Deus o gigante dizia se eu vencer a vitória é nossa se alguém de Israel vencer a vitória de Israel e seremos seus servos 40 dias de afronta diz aí para quem está do teu lado 40 dias de afronta alguns historiadores dizem que Jessé vai mandar Davi lá levar alimento para os seus irmãos exatamente no último dia no quadragésimo dia quando completou 40 dias aí Jessé vai mandar aleluia aleluia e o que acontece igreja é que quando Davi chega lá cedinho porque Golias afrontava de manhã e afrontava de tarde era duas vezes por dia era afronta diária e quando Davi chegou de manhã e que viu ele afrontando Davi se colocou para ir para a guerra o seu irmão mais velho vendo ele ali interessado em saber as notícias da guerra diz assim repreende ele manda ele para casa diz que sabe o coração dele que ele é presunçoso aleluia porque eu quero te dizer quando a vitória estiver chegando o inimigo vai se levantar para fazer você desistir é glória a Deus mas só que Davi não é desses que desiste por pouca coisa Davi ele foi a outra pessoa e disse assim o que que está acontecendo e alguém explicou e ele foi até o rei e o rei você não o rei também deu outra palavra diz você não pode ir porque você ainda é muito jovem e Golias é um homem de guerra desde a sua juventude aí Davi disse meu senhor quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai veio o leão e veio o urso tomou a ovelha e eu fui lá e arranquei a ovelha da boca dele e depois eu matei eles vieram atrás de mim e eu matei para proteger as ovelhas do meu pai aí Saul deixou mas deixou colocando as suas vestes de guerra sobre Davi e eu quero abrir um parêntese para dizer a mocidade que Davi não podia aceitar as roupas de Saul porque as roupas de Saul eram fechadas e eram roupas reais ele não podia aceitar porque Deus ia dar vitória a ele e alguém ia pensar que era Saul mas ele foi com o rosto limpo porque crente não tem máscara crente não tem não cobre o rosto é mistério esse negócio né glória a Deus ele diz eu vou em nome do senhor dos exércitos de Jair é igreja olha Deus capacitando o jovem e aí quando ele chega na batalha ele chega com o cajado glória a Deus é um mistério tão forte porque Davi vai chegar com o seu cajado com as pedrinhas cinco seixos ó foge afunda e o cajado na mão e quando ele vê o cajado Golias vê o cajado e diz assim eu sou algum cão para que alguém venha com paus para mim ele não sabia que no cajado tem mistério é glória a Deus na verdade ele não sabia o que era cajado porque Filisteu não sabe o que é cajado cajado é uma ferramenta de pastor e só sabe o que é cajado quem cuida de ovelha glória a Deus e aí a Bíblia diz que ele não entendeu e que ele murmurou e aí está escrito igreja que Davi pegou uma das suas cinco pedrinhas e lançou e a Bíblia diz que cravou exatamente no lugar que precisava ser cravado para que Golias pudesse ser morto naquele momento a igreja sabe que o golpe de Davi o golpe daquela pedra vai alcançar a carne de Golias vai transfixar a carne dele e aí o interessante que eu quero falar para a igreja é que toda isso é o princípio da inércia toda todo o movimento que você dá impulsionando o corpo para frente a certeza era que a pedra ia dar e ele ia cair para trás mas eu quero dizer para a igreja que quem estava ali naquela peleja não era Davi igreja quem está nessa peleja não é você é Deus que peleja por você glória a Deus então a Bíblia diz que a pedra impulsionou Davi impulsionou Golias para trás mas Golias caiu com o rosto em terra a mão de Deus empurrou Golias para frente é para quem crê nesse negócio tu crê diz para quem está do teu lado tu crê que toda vez que tu dá glória tu golpeia o inimigo mas quem vai derrubar o inimigo é Deus cada glória que você dá é um golpe no inimigo que ele não aceita a tua adoração aleluia é vaso abre a boca porque você está golpeando o grande gigante mas quem vai colocar ele por terra é Deus somente quem crê que algo diferente vai acontecer ainda nesta manhã fica de pé é um mistério agora mas fica de pé crendo que Deus vai fazer algo novo glória a Deus é para quem Deus é para quem é para quem glória a Deus glória a Deus você vai colocar você vai colocar as suas mãos no ombro de quem está do seu lado isso é um mistério não me pergunte porque é Deus que está mandando a mãozinha aí no ombro dessa pessoa e eu quero te contar uma história rápida em cinco minutos antes que isso presta atenção fecha teus olhos e escuta essa palavra quando Deus ia levar Elias para o céu ele ia para a cidade de Betel e ali Eliseu estavam seguindo e os filhos dos profetas disseram para Eliseu olha tu está sabendo que o teu senhor vai ser levado de ti todo mundo estava sabendo e Eliseu disse calai-vos que eu já sei e Elias disse fica-te aqui que eu vou a Betel e Eliseu disse assim não viva o senhor viva a tua alma eu irei contigo aleluia é mistério glória a Deus e assim aconteceu para Betel para Jericó e eles atravessaram o Jordão e Elias fica-te aí que eu vou atravessar o Jordão eu sou o melhor é plassúria viva o senhor viva a tua alma que eu não te deixo Elias dobra a capa Elias fere o Jordão Elias atravessa o Jordão com Eliseu e do outro lado ele vai dizer para Eliseu agora pede o que é que você quer eita glória a Jesus eu quero que você feche os seus olhos porque Deus está dizendo pede agora o que tu queres e aí a Bíblia diz é mistério viu glória a Deus a Bíblia diz que Eliseu vai dizer assim eu quero porção dobrada glória a Deus eu quero a porção dobrada oh glória será que tu entendesse o que é que Deus está dizendo para você que nesta manhã ele quer te dar a porção dobrada do Espírito Santo na tua vida você não pode largar ele você não pode deixar ele mas ele te diz nesta manhã eu quero te dar eu quero te envolver eu quero te usar na tua boca tem mistério na tua boca tem surpresa eu quero te usar agora abra a boca reba da chave você não pode voltar você está no meio e é neste meio que Deus vai operar as águas estão movimentando você não pode parar abra a boca abra a boca que releve a chave ele está aqui neste lugar e quer deixar uma bênção pra tua vida ele está trabalhando renovando as tuas forças a minha obra em sua vida lá no ventre da tua mãe a tua história eu já tinha escrito filho só parece que é o fim que vai morrer o desespero toma conta do teu coração mas eu não perdi não mas eu não perdi não o controle recebe o mistério de Deus recebe o mistério de Deus recebe a unção de Deus recebe o controle eu não perdi o controle pode uma mãe se esquecer de um filho Tavi estava esquecido cuidando de ovelha estava esquecido José José estava esquecido na cisterna estava esquecido venderam ele estava esquecido no palácio estava esquecido na prisão estava esquecido o paralítico estava esquecido no tanque de Betége estava esquecido o cego o cego Bartimeu estava esquecido em Jericó estava esquecido o carpinteiro estava esquecido venderam ele estava esquecido bateram dele estava esquecido deram uma cruz para ele estava esquecido da via dolorosa estava esquecido e se ficaram ele estava esquecido no primeiro dia estava esquecido no segundo dia estava esquecido mas no terceiro dia ele ressuscitou no terceiro dia ele se levantou e mandou vir aqui só para te dizer eu não perdi o controle não 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 as suas palavras já estava esquecido eu não perdi o controle não eu não perdi o controle não eu não perdi o controle não escute só pode ir tocando olhe pra cá tem alguém que está aqui que não é evangélico e quer aceitar Jesus nesta manhã gloriosa tem alguém Deus batizou um adolescente aqui foi quem? foi quem que Deus batizou aí? que benção tem alguém não evangélico pra aceitar Jesus se tem traga se tem convite vá cantando nós já vamos encerrar dentro de 5 a 10 minutos aonde está você venha pra Cristo nesta manhã Jesus te ama Jesus te ama abre a boca galeria abre a boca aqui em cima abre a boca meninas abre a boca púbito pra adorar a ele é manhã de festa é dia de alegria aonde está o segundo batizado com o Espírito Santo e fogo eu me rasgo por inteiro faço tudo mas vem novamente eu mergulho na mirra ardente adore a ele mas peço que tua presença aumente eu mais eu ando não não um Legenda Adriana Zanotto 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 Antes de invocar, tem que crer. Antes de crer, tem que ouvir. Antes de ouvir, alguém tem que pregar. Antes de pregar, alguém precisa ser enviado. Antes de ser enviado, alguém tem que contribuir. E estamos em um novo desafio. Adquiri uma carreta palco para evangelizar todo o estado de Pernambuco. A palavra de Deus vai entrar na tua vida com... Cada ponto na rede faz com que ela seja maior e alcance mais vidas. Mas, é preciso construí-la para depois lançar a rede. Depois, as vidas ouvirão, crerão, invocarão o nome do Senhor e serão salvos. Porém, para acontecer depois, é preciso investir no antes. Agora, uma grande pesca está começando. Música Música Se inscreva no canal.